Amigo Elvio Munhoz Meu chasque não tem floreio Eu uso bombacha larga e um chapéu de metro e meio Botas de garrão de potro, laço piá-lo e gineteio E me sustento paixola na servintia do arreio Por voltas que a vida faz, para açoitar um cristão Ando cortado dos tropos, freio e pelego na mão Sem um cavalo de lei, pra visitar meu rincão O nosso caibo até grande, que guardo no coração A tia Maria me disse que a tua troquilha é de lei E o José Rodrigues Ramos, confirmou quando eu pensei Em te pedir um cavalo, nesses versos que criei Pra cantar em São Gabriel Querência que sempre amei Entrega pro tio Adil, lá na costa do Lajeado E diz, Benilde e a Silvinha, que eu chegarei afogado Num borrachão de saudade, do tamanho do meu pago E a negra justa e que espere, com chimarrão bem cebado Dom Elvio, guarde consigo que um dia arranco do peito E pago esta obrigação, que me deixa satisfeito O pelo é da tua conta, baio, rusilha, eu aceito Que o velho Moazir Cabral, me fez assim por direito A tia Maria me disse que a tua troquilha é de lei E o José Rodrigues Ramos, confirmou quando eu pensei Em te pedir um cavalo, nesses versos que criei Pra cantar em São Gabriel Querência que sempre amei A tia Maria me disse que a tua troquilha é de lei E o José Rodrigues Ramos, confirmou quando eu pensei Em te pedir um cavalo, em te pedir um cavalo, nesses versos que criei Pra cantar em São Gabriel Querência que sempre amei Em te pedir um cavalo, nesses versos que criei Pra cantar em São Gabriel Próximo dia E a da tua K балu